O projeto é lindo, viu, Daniela? Eu fiquei encantada com a casa. Tem alguns ângulos que você olha, parece até que é um pedaço de um container, mas não é, né? Bom, a gente chegou aqui, a forma de construir era bastante diferente, né? A gente teve que reaprender. Quem ficou muito à frente da construção foi até o Pepe, né? Que é meu marido, ele que ficou mais... E eu sempre na parte meio administrativa, compras. E o que a gente tem, assim, o projeto acaba sendo um pouco da cultura daqui misturado com uma arquitetura contemporânea que é nosso, né? Assim, mais moderno mesmo, que as casas daqui são mais, num estilo mais antigo. Tradicional. É, mais tradicional. É, de vocês tem jovialidade. É, você é mais jovem e muito vidro, né? Que o pessoal aqui não usa tanto vidro, porque... Acho que antigamente também nem se... As pessoas não compravam o vidro duplo, que hoje a gente tem aqui tudo com vidro duplo, né? Sim. Então, é um vidro que ele tem uma função termoacústica. Então, as pessoas antes usavam o vidro simples. Então, usam menos quantidade de vidro para entrar menos frio. Então, as casas com janelinha. E com essas paisagens, né? A gente chega de fora e fala, não, a gente... Não quer janelinha. Eu quero ficar lá fora. Eu quero me sentir lá fora, mais quentinho aqui dentro, nos momentos que não puder estar do lado de fora. Então, a gente tem... A construção é toda feita em madeira. A gente tentou trabalhar o máximo possível com fornecedores locais e não com grandes empresas. Então, é... Pede a madeira no ano, para o cara poder tirar dentro de um planejamento, que é um planejamento aprovado, assim, pelos órgãos, né? Não sair cortando qualquer árvore, porque também não é ideia. E a gente comprou todas... Tentou comprar o máximo de material dessas pessoas locais para incentivar os pequenos empreendedores daqui. E aprendemos com as pessoas daqui também sobre como precisava ser feita a casa para a gente poder estar aconchegante aqui. Mesmo que a gente quisesse esses panos de vidro gigantes, mas que a gente pudesse estar aconchegante. Então, a gente tem isolamento térmico, por exemplo, no piso, no teto, nas paredes. Em tudo tem isolamento. São várias capas, né? Entre o revestimento exterior e o interior. Tem, tem... São 10 centímetros e a estrutura de madeira e mais um USB estrutural. Mas, do lado de fora, a gente tem usado, nas partes sem beiral, essa... Uma lata, que é uma... Que fala lata, na verdade, no Brasil fala mais, é telha, né? Uma telha com maior espessura, que tem uma pintura automobilística. Então, ela não perde cor e a gente tem usado ela porque é muito... É maravilhosa para chuvas, né? Para as épocas de chuva, não tem problema de manutenção. E em algumas áreas onde tem beiral, a gente já jogou um pouco com a madeira. E a outra coisa que a gente também aprendeu, que foi incrível de descobrir aqui, né? Que a nossa ideia era trabalhar com energia, com uma forma energética mais sustentável. E toda a gente já tem quase sete anos que a gente está aqui e a gente só vive de energia solar, né? Só usei energia solar até hoje, sendo que a gente está a 43 graus, mais ou menos, né? Sul, quer dizer, a gente está muito ao sul e mesmo assim funciona super bem. Super bem os painéis, as nossas baterias, nosso equipamento funciona perfeito. Perfeito! Perfeito!